Mano, a SAF do Vasco disponibilizou 25 milhões de euros para o ano que vem para montar um time inteiro. Eles precisam de pelo menos 15 jogadores, só o Gabigol custa mais ou menos esse orçamento. É outro patamar. Não, mas ô Benja, com relação aí, vamos começar então pelo Rubens, depois aí eu passo para a primeira pergunta. Não, tem que dar um pulinho, é. Rubens! É, mas com relação aí à colocação do Rubens, eu acho que nem Vasco, nem Cruzeiro, nem Grêmio e nem Bahia vão fazer um campeonato para brigar por títulos, mesmo os três que são o SAF aí, o Bahia, o Vasco e o Cruzeiro. Eu acho que eles vão fazer o primeiro ano da volta para a Série A, é um ano de permanência ali, tentar numa dessa beliscar uma vaguinha aí de Libertadores, de Prec, seja, ou então tentar pegar uma Sul-Americana. É um campeonato primeiro para que você possa se estabilizar na Série A. E agora respondendo ao nosso outro internauta ali, desculpa, qual que era o nome dele? Que ele perguntou a respeito da SAF? Ruf Fitness. Ruf Fitness. Então um abraço aí para o Ruf aí também. Todo time quebrado, Ruf, quando pinta a possibilidade de virar SAF, vira, porque não tem alternativa. Por exemplo, o Cruzeiro, se não fosse isso, teria quebrado, teria falido, assim como o Botafogo, assim como o Vasco, porque estavam com umas dívidas impagáveis, não tinha receita para poder cobrir. Então a única alternativa que houve naquele exato momento para que o time não agonizasse até a falência era justamente a aprovação da SAF. Agora, Benja, é uma questão aí que eu particularmente penso da seguinte forma. Se meu clube é bem administrado, se meu clube tem receitas, se meu clube tem de fato aí uma boa gestão e perspectiva, não tem porque você vender sua marca para ninguém. Não tem. O Flamengo hoje viraria uma SAF? Evidente que não. O Palmeiras viraria uma SAF? Evidente que não. Então, cara, os clubes quando eles têm a própria força e têm a competência para gerir os seus recursos, não tem porque fazer isso. Agora, quando você está numa situação que é aquilo ou morre, aí não tem o que fazer, tem que se transformar mesmo.